Fala galera, beleza? No vídeo de hoje estamos aqui de volta com o Midnight Club Los Angeles no canal E galera, infelizmente eu perdi o áudio, cara, eu tava gravando aqui pra vocês Eu tô fazendo as Wagers aqui de Santa Mônica, né? Infelizmente eu tava gravando, mas perdi o áudio, caralho, velho, fiquei muito puto com isso Mas eu perdi só uma corrida, né? Então tá tranquilo, ganhamos aí 7.140 de grana, né? Ganhei aí de uma salim Então a gente vai fazer aqui mais uma Wager agora e vamos terminar Tem várias missões envolvendo essa Wager aqui Então a gente vai terminar todas essas missões hoje A gente tem que ganhar 6 Wagers Temos aí que ganhar também acho que 20 mil ou 30, acho que 30 mil de grana, né? Na verdade eu não sei se a gente vai dar pra completar hoje Porque a gente vai ter que fazer 5 corridas, né? Tudo depende do tempo do vídeo aí Então já bora aqui pra próxima Wager, né? Então galera, se você estiver gostando aí já vai largando o like, se inscrevendo no canal Quem não foi inscrito ainda, velho, muito obrigado a todo mundo que tá ajudando e incentivando o canal Nesse crescimento que tá do caralho mesmo, galera, vocês são muito foda Então temos aqui uma salim pra gente enfrentar, né? Já totalmente embaçado, galera Totalmente embaçado, a salim custou 580 mil, é o carro mais caro do jogo E com certeza deve ser o melhor carro do jogo, né? Ainda bem que eu vi que não tava gravando o áudio agora, velho Senão eu ia ter gravado todo o vídeo e ia ter perdido tudo Bom que eu perdi só uma corrida, tá de boa Uma corrida dá pra gente fazer, a gente tá fazendo aqui agora E vamos lá, mano Corrida aqui grande como sempre, né? Vamos ganhar dessa salinha aqui com a nossa murciélago Você realmente acha que vai viver, cara? O ZONE Estou esquecendo de usar a zona aqui Nem precisava de ter usado eu já tava bem devagar pra fazer a curva Ah, devia ter pegado aquele corte Não peguei, então vamos pegar esse aqui agora Quando não dá pra pegar um, dá pra pegar o outro Bom é isso, desse corte aqui E aí 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 Ah, não, não. Ah, rodei. O ruim da monsela é que ela roda muito fácil, cara. Eu não entendo isso. Ela é tração 4x4 e tá rodando fácil. Meu Deus do céu, mano. Tá me tirando já. Ah, na quina. Aí, roda. Tudo roda. Tudo. Pra tudo ela roda, galera. Impressionante. Impressionante. Essa aí eu vou te falar, viu? Pelo menos a gente tá na frente ainda. Nem sei como, cara. Só tô fazendo merda aqui e ainda tô na frente. Ah, não. Cara, o que que tá acontecendo? Que eu só tô batendo, velho. Olha aí, eu se... Meu Deus, vamos atrapalhar. Ah, ela bateu também. Ela bateu também, velho. Me salvou. Me salvou, galera. Meu Deus, essa batidinha dela foi a batida de 7 mil dólares. Foi a batida de 7 mil dólares, velho. Senão eu ia ter perdido, com certeza, essa corrida aqui. Caralho. Mas, beleza. Ganhamos. Wager on. Vocês vão ver o tanto de missão que tá envolvendo essa wager aqui, ó. Olha só. Fast times. A gente tem que ganhar 6 corridas com veículos exóticos, né? Que a gente tá. A gente tem que ganhar aqui o wager em Santa Mônica. A gente tá com 14 mil de 30, né? E a gente tem que ganhar 6 wager também. A gente falta 2, no caso, né? Essa aqui foi a 4ª. Então, vambora lá pra fazer mais. E é bom que vai dar pra gente dar uma capitalizada bem boa mesmo, né, galera? A gente vai ficar cheio do dinheiro. Eu vou completar essas wagers tudo no vídeo de hoje. Foda-se. Vamos completar tudo no vídeo de hoje. Já era. Nossa, olha o salinho, velho. A deceleração, ela me estupra. Eu tô achando que eu vou vender a Murciela, velho. Eu tô muito afim de comprar ela. Atrapalhei ela e eu também, né? Bom contra... Ali ela rodou. Ela rodou, velho. Nossa, essa foi engraçada pra caralho. Ainda bem que eu bati... Eu tinha que usar a pressão ali. Eu bati nela, me fudi, levei ela junto. Então tá bom. Vambora. Agora não tá a speed aqui, ó. A gente tinha que liberar peças de performance também, né, mano? Esse aí tá meio embaçado. Não, não bate. Pelo amor de Deus. Não bate. Vira aqui. Zone. Cadê você? Beleza, beleza. Ai, velho. Não. Sai, sai. Peguei esse corte aqui agora. Ah, não bate não. Isso. Pelo menos me atrapalhou. Parece que ele bateu. Ele tá todo doidão lá no mapa. Beleza, a primeira volta já foi. Ah, eu lembro dessa corrida aqui. A gente já fez elas várias vezes, na verdade, né? Vamos por aqui, ó. Vamos por dentro aqui desse shopping. Eu acho que é um shopping, pelo menos. Abri uma distânciazinha bacana, né, por causa desse corte. Tá bom demais. Vambora. Olha o Drift, olha o Drift. Aí sim, aqui o Drift ficou bonito, hein? Entração 4x4. Aí, ó. Já tem uma... Abri uma distância bacana ali do cara, velho. Não é possível que a gente vai conseguir perder isso aqui ainda, né? A gente vai completar várias missões ao mesmo tempo, velho. Vai ser bom pra caramba isso aqui. Zone, vambora. Sempre é bom usar você. Olha, ele pulou, mano. Olha lá. Olha só. Vai dar Rê! Ele não quer dar Rê, não, galera. Ele não quer dar Rê, não. Caralho, velho. Como assim? Achei que se eu segurasse o quadrado aqui, o botão de freio, ele dava Rê, velho. Ah, mano. Vou perder. Cara, eu tava com uma distância absurda do cara. Tava com uma... Nossa, mano. Na moral. Ah, velho. Tem que rir do jogo, velho. Sério mesmo. Se você for levar isso aqui a sério, você fica maluco. Fica doido da cara. Fica doido da cara, velho. Olha isso. Perdi, velho. Perdi. Eu não tô nem acreditando, galera. Não tô nem acreditando, velho. Tem que fazer uma corrida a mais. Tem que fazer uma corrida a mais. Caralho. Wager Lost. Vamos lá pra próxima. Vamos pra próxima sem perder tempo. Caralho, velho. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu, velho. Sempre acontecem umas merdas. Meu, não tem uma corrida limpa, assim, que eu falo... Meu, essa corrida aí foi de boa. Foi de boa. Não tem uma, mano. Sai, Sali. Corrida aqui não é muito longa, não. Pelo que parece, né? Vamos ver na prática. O ronco da Sali é lindo, velho. Bem mais top do que o da Murciela. Nossa, que zigue-zague é esse? Aí, ó. Aí. Velho, essa Murciela é uma bosta, velho. Ela roda demais, cara. Ela roda muito. Meu Deus, velho. Minha cadeira aqui também, vocês devem estar ouvindo ela pra caralho. Que eu tô mexendo tanto na minha cadeira. Que eu não tô aguentando ficar quieto. Nossa, cara. Que isso? Tudo, qualquer batida, essa merda roda. Pelo menos ele não deu muita distância, né? Aí, ó. Só deu um totó no Freya e já foi rodar. Ah, mano. Sério? Ah, peguei outro... Outro simbolozinho aqui. Ah, velho. O cara tá dando distância, mano. Passei, passei. Vamos segurar agora. Meu Deus, velho. Cara, eu não consigo, velho. Olha isso, velho. Eu não consigo, cara. Não vou usar agora, não. Tá louco se eu usar ali agora. Olha isso, eu não consigo passar ele. Não consigo passar. Nossa senhora, velho. Acabou. Vai acabar a corrida. Ah, não. Galera, eu desisto. Eu desisto. Eu desisto de jogar. Eu desisto de tudo, mano. Meu Deus do céu, cara. Como assim, velho? Caralho, meu carro não consegue, mano. Caralho, olha isso, velho. Olha isso, mano. Eu tô só perdendo grana. Era pra dar uma capitalizada... Nossa, absurda aqui. Caralho, meu Deus do céu, velho. Ai, velho, caralho. Não aguento, não, velho. Não aguento isso, não, mano. Só perdendo grana agora. Ah, vai te fuder, velho. Vai te fuder. Estou puto demais. Quase que eu... Se eu ficasse esperto ali, ó. Tinha batido em 80 carros, mano. Tinha batido em 80 carros. Caralho, mano. Nossa, eu... Tô zicado, galera. Tô zicado pra caralho. Nossa. Era pra... Não, era pra tá cheio do dinheiro, velho. Eu tô lá dando dinheiro pra esse cara, mano. Na moral. Peço já desculpas aí pelo rage, galera. Mas, velho, a emoção que eu tô tendo na hora. Não tem jeito. Não tem como segurar, não, velho. Não tem como fazer nada, não. Vocês vão... É foda, velho. É foda. Quinto vídeo que eu tô gravando no dia também. Eu acho que eu tenho que tá na hora de parar de jogar, mano. Sério, meu Deus. Quando já começa a dar muita bosta, assim, é tá na hora de parar de jogar. Você não vai estar lá por sempre, cara. Não tem como fazer nada. Não tem como fazer nada. Eu sei nem porque eu usei a zona aí, velho. Não sei nem porquê. Tinha necessidade nenhuma. Já tá acabando a corrida, graças a Deus. Vai faltar, acho que, mais uma só, né. Mais uma wager. Na verdade, eu achei que eu ia capitalizar pra caralho aqui, ó. Vou juntar dinheiro nenhum. Eu devo estar no prejuízo ainda. Eu devo estar no prejuízo. Essa corrida aqui deu pra falar que ela é de boa Mas só ela também, velho Porque o resto tá louco, cara Sem condição nenhuma Quanto de grana que eu tô? É, 125 mil, velho Tô no prejuízo, galera Liberei saia e aerofólio Tem que ganhar mais... Olha só Falta três corridas pra Pra ganhar Com exóticos, na verdade, né Falta duas corridas ali pra ganhar Com o dinheiro E com Um em seis corridas, faltam mais, na verdade, né Mas eu tenho que ganhar duas ainda, galera Vamos lá, vamos fazer essas duas nesse vídeo Tá foda, mano Tá foda Eu já vou dar uma paradinha de gravar aqui Porque senão eu vou morrer, velho Senão eu vou ficar maluco da minha cara Senão eu vou ficar doido Não posso, não Tá vindo a milhão Tá chovendo agora Ela passou do ponto O que ela fez ali? Ela foi por outro lado Vai entender, né, mano Então deixa ela ali pegar os piores caminhos Que eu fico aqui de boa Acho que essa corrida a gente já fez ela Já muitas vezes, mano Essa corrida eu lembro dela Vamos lá, já tô com uma zona encarregada Pra ajudar, né A aceleração da Murciela tá muito fraca, mano Na moral, precisaria de uma De upgrade de level 2 aqui Porque tá embaçado Acho que dava pra ir por baixo também Mas eu fico com medo da seta não constar que eu passei por ela, né Acaba que por isso que eu pego esse caminho aqui Ah, eu acho que eu já perdi essa corrida aqui nessa wager Nossa, o jogo coloca muita corrida repetida, mano Coloca muita corrida Ah, vou bater na quina Olha só, cara Ô, velho Vai, sai daqui, caralho Meu Deus, não fica preso, não Ah, velho, ah Ah, não Nossa, a zona me salvou agora Senão eu ia pro infinito e além ali, velho Se eu não tivesse a zona Se eu perder essa aqui, cara Aí vai foder, velho Perdi 14 mil de dinheiro Sete mil e pouco Cada corrida que eu perdi, eu perdi duas E de sete mil dá pra comprar um carro simples aqui no jogo A minha Kawasaki Ninja custou sete mil, velho Só pra vocês terem ideia E eu perdi aqui A minha Kawasaki Ninja custou quatorze mil, na verdade Vou passar aqui porque eu vi ele passando Aí, opa, consta tudo De todo jeito, consta Conta de boa Ah, isso é que eu peguei o caminho mais longo aqui Nossa, velho Roda não, roda não Por favor Ah, galera Não é possível Acho que eu vou ganhar, velho Beleza, galera Ganhamos Falta só mais uma Ai, mano Caralho Preciso tirar umas férias, velho Tá louco Tá embaçado isso aqui Sete mil Agora eu tô com saldo positivo Ai, level um Ah, level um Grupo quatro de veículos Performa Já olhei Pô, velho Agora sim vou tornar minha mocega Mas é level um Level um ela já tá, velho Caralho Muito embaçado isso aí A gente já completou aqui as seis corridas, né Com In the Beats Aqui na praia, no caso, né Vamos fazer mais uma missãozinha ali Da De ganhar as trinta mil de wager Nessa wager de Santa Mônica ali Caralho Já vai dando like aí, galera Porque não tá fácil isso aqui Tô gravando vários vídeos em sequência Pra deixar certinho pra vocês Bastante vídeo gravado, né Então já vai largando o like aí, velho Corrida principal eu já fiz também, hein Acho que essa aqui eu também já fiz É a do Zig Zag aqui, ó É a do Zig Zag Eu já fiz ela também aqui nessa wager O outro tá colocando eu pra fazer corrida repetida É que eu comecei todo cagado aqui Vocês lembram? Beleza, pelo menos eu não caguei no início dela, né Ah, é de boa Essa parte aqui eu fiz direitinho Nossa, ele vai me passar no top speed aqui, ó Nossa, passou e deixou no chão, né, mano Ih, perdeu o controle ali, não Bate, por favor Beleza, dá uma distânciazinha dele agora Não é possível, né, mano Que eu vou fazer cagada, cara Não é possível, por favor, jogo Deixa eu finalizar isso aqui Porque acabou a rotina de gravação de hoje Último vídeo de Minionite Club que eu gravo hoje Deixa eu sair de boa Não aguento mais, velho Tô muito puto já Nossa, ele pegou uns cortes ali, ó Ele tá perto de mim já A árvore Ainda bem que eu não fico preso Essa zona também tá boa, tá me ajudando, cara Tá me ajudando pra caramba Ai, vou ganhar, galera Vou ganhar Tô nem acreditando Tô nem acreditando, galera É nosso, velho Nossa, já peço esse disco Nossa, vocês devem tá puto comigo aí Que eu só tô xingando Mas, galera, velho Tá embaçado Vou parar de jogar um pouco aqui Pra ver se eu fico tranquilo, né Pra começar mais uma rotina de gravação Então já peço, por favor, galera Valorize o trabalho aí Clicando no gostei, cara Se inscrevendo no canal Quem não for inscrito ainda, galera Não gasta nenhum segundo tempo de vocês E valoriza esse esforço Que eu tô pra trazer vídeo todo dia aqui pro canal Três vídeos por dia, né Então valorize o esforço aí Não gasta nada tempo de vocês E me ajuda demais E incentiva a trazer cada dia Cada dia vídeos melhores pra vocês Beleza, pessoal? Muito obrigado por tudo Deixa nos comentários, dicas, sugestões Falou E até o próximo vídeo, galera Fui!